Olá e bem-vindos de Berlim, de Sprawl & Brawl 6, aqui em TEMPODROM. E em cima de mim, Rafael Xavier, de Brasília, que não fala inglês, mas nós temos uma dolmetscherin, que vai nos ensinar hoje. Rafael é muito rápido. Como conseguiu se preparar com seus inimigos? Foi muito espontâneo que você lutou hoje, então como você se preparou para isso? Eu me preparou muito, não tive muito tempo de preparar, mas a minha equipe me ajudou bastante. E foi isso. Ele não tinha muito tempo para se preparar, mas ele fez um normales treinamento. E então, sim. Como conseguiu se preparar com seus inimigos? Na luta, você sempre tem em categorias de peso, como você conseguiu o peso? Eu não tinha muito tempo, treinando, treinando para o dia. Para o treino e com uma dieta. Eu acho que ele é um dia que ele é um dia 19h às 20h. Eu acho que ele é um tempo para esse campeão, então ele deve estar bem mais alto. Eu acho que ele é um tempo para você conseguir. Eu não tenho tempo para comer. Eu tenho tempo para comer. É, eu tenho tempo para comer. Ah, ok. Você dominou a luta e você sabia que você era forte no cotovel? Sim, sim. Eu vim do Muay Thai, mas os treinadores me instruíram bem. Eu esperava o tempo certo. E eu fiz o trabalho com os treinadores e fiz o trabalho bem. Ele conhece o Muay Thai e os treinadores já disseram que ele é muito forte no cotovel. Por isso, ele foi muito impressionante. Foi muito impressionante, gostei. Muito obrigado. Eu espero que ele se veja mais. E se não, onde? Eles gostaram muito, obrigado. E você vai aparecer de novo no próximo mês? Sim, claro, sim. Eu espero que ele se veja mais. Eu espero que ele se veja mais uma boa performance como hoje. Foi muito bom. Tudo bom. Você quer falar alguma coisa? Não, não. Não. Não, não. Ok, tudo bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.